Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira na nossa companhia Curitiba e Você está invadindo a sua casa cheio de entrevistas interessantes. Você sabe cuidar da sua coluna? Sabe fortalecê-la? A gente vai passar umas dicas hoje aqui no Curitiba e Você para fortalecer uma professora maravilhosa de Pilates, a nossa parceira, a Gisele Suardi, e vai contar para você um pouquinho como fazer para fortalecer. Esse é o primeiro passo. Na semana que vem ela vai passar mais alguns exercícios para você que acompanha o nosso programa. Vamos receber também a Simone Suquiato, que é gerente de serviços da ACP, Associação Comercial do Paraná, e ela vai falar sobre como é que a Associação Comercial do Paraná está de olho na inadimplência. É um assunto bem interessante. Ontem a gente falou sobre finanças, hoje a gente vai falar sobre outro tema que é a inadimplência. Estamos aqui recebendo na nossa sala a Meroli Felizardo. Ela é idealizadora e realizadora de uma feira multicultural que vai acontecer agora, no final de semana, a edição Ho 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 do Emporium Handmade. O Emporium Handmade são coisas feitas à mão, com todo carinho, já pensando naqueles agrados, aqueles mimos que você pode fazer agora para o pessoal no Natal. Por que essa data? A Meroli vai contar para vocês por que eles escolheram logo essa data para realizar esse bazar maravilhoso que acontece no sábado e no domingo. Vai ter vários espaços. Eu estou super curiosa, quero conversar com ela para a gente contar um pouquinho para o pessoal aí de casa o que vai acontecer nesse Emporium. Quero compartilhar com vocês o pensamento do dia aqui do Curitiba e você. Gaste seu tempo com pessoas inteligentes, dirigidas e educadas. As relações devem nos ajudar e não nos machucar. Escolha amigos que você se orgulha de ter conhecido, pessoas que você admira, pessoas que fazem o seu dia um pouco mais brilhante simplesmente por estarem nele. A vida é muito curta para perdermos tempos com pessoas que sugam a nossa felicidade. Então procure estar perto daquelas pessoas que trazem boa energia para você, te trazem coisas positivas, te levam para frente. Não fique perto daquelas pessoas que falam para você que você não vai conseguir. Ah, acho que não vai dar certo. Pense que vai dar certo, que você vai conseguir e queira sempre essas pessoas do bem no seu lado. Meroli, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer imenso receber você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do evento que vai acontecer esse final de semana. Ah, eu estou super curiosa para saber. Quando você, lá cinco anos atrás, quando você idealizou o projeto, quantas pessoas participaram do bazar? A primeira edição contou com em torno de 30 marcas. Olha, já tinha bastante gente. Já tinha bastante. Meus amigos, amigos que eu conheci viajando e participando de eventos semelhantes em outras cidades com a minha marca. Qual é a tua marca? Eu tenho uma marca de acessórios femininos chamada Fuxique. Ai, Fuxique. Ai, estou bonitinha. Eu amei. Você me mandou uma faixinha de cabelo, né? Isso, isso mesmo. São todos acessórios em tecido. Então, nessas andanças com a minha marca, com a Fuxique, a gente conheceu muita gente que queria vir a Curitiba participar de um evento. E surgiu a oportunidade de eu organizar a primeira edição. Foi super bacana. E essa próxima, a quinta completa. Você já está na quinta edição do bazar? Quinta edição. Olha que legal. Teremos mais de 90 marcas confirmadas. Todas do Sul? Todas. Eu tenho do Norte do Paraná, de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nessa edição não veio. Ah, não veio não. Mas são todas marcas autorais. Não tem nada industrializado. É isso que é o interessante. Você que procura aquele mimo mais fofinho, feito à mão. Porque quando é feito à mão, é feito com carinho, né, Merlin? Sim, são peças exclusivas. Vão contra essa produção massificada, né? Então, são peças com cuidado, com uma técnica diferenciada, que você não vai encontrar em shopping. É verdade. São peças exclusivas. É verdade. Eu quero compartilhar com você aí de casa algumas imagens que a gente separou do que você vai encontrar nesse bazar, pra gente continuar contando o que mais vai ter no bazar. Porque além da feira, vai ter atração para as crianças. Vai ter comidinhas? Muitas comidinhas. Muitas. Nessa edição a gente vai ter um espaço gourmet, que vão ter em torno de 12 marcas. Também autorais. Muita coisa gostosa. Nada industrializado. Nada industrializado. E esse lado de vocês puxarem mais para o lado vegano, trazendo essas coisas mais naturalistas, por que dessa ideia, Merlin? O que aconteceu? Na edição passada, nós já tivemos um espaço um pouquinho menor. E a gente se preocupou porque temos expositores que são veganos. Então eles solicitaram opções para eles mesmos. E hoje em dia esse mercado tem crescido muito. É verdade. Então nessa edição nós temos quatro marcas. Essencialmente veganas. Então vai ter cupcake, vai ter barra de cereal. Sem glúten, sem lactose. Alguns sem glúten, alguns sem os dois. Mas muita opção bacana. Vai ter comida japonesa, comida mexicana, comida árabe. Muita coisa legal. Eu achei muito interessante. Quando eu estava lendo o release do projeto do Emporium, eu estava percebendo que tem uma atração para as crianças. As 100 primeiras crianças que participarem vão ganhar uma caricatura. É isso? Isso mesmo. No sábado e no domingo nós vamos ter uma caricaturista. Opa, palavrinha difícil. Meu Deus. E ela, para as 50 primeiras crianças em cada dia, a caricatura vai ser de brinde, de presente. E é legal porque a criança, quando ela recebe um presente desse gênero, ela fica olhando e fala Nossa, será que sou eu mesmo? É muito legal. É muito bacana, né? Vai ser bem bacana. Tem também oficinas de comidinhas para as crianças. Ah, vai ter oficina para a criança? Sim, com a Bruxa Tutti. É uma pessoa bem querida também que vai estar conosco. Então tem bastante atração. Vai ter atrações musicais nos dois dias, vai ter discotecagem. É um evento bem completo. E é gratuito. É isso que é o legal. Você pode ir lá no sábado ou no domingo para participar do evento. Leva as crianças. As crianças têm a opção de se divertir. Distração, enquanto os pais fazem compras. Exatamente. E por falar em compras, a gente tem peças a partir de R$5,00. Isso que é o legal. Eu estou lembrando do fulano que eu queria dar uma lembrancinha nesse final de ano que trabalha comigo. Mas as coisas não andam fáceis. Tem opção de presente barato. Tem. Tem opção. E opções bacanas. Não vai ser aquela lembrancinha simples. Tipo que você vai olhar e falar, o que eu vou fazer com isso? São peças, apesar do valor um pouco menor que de shopping, vão ser peças que a pessoa que ganhar vai gostar muito. Então tem bastante opção. E tem opções desde bebê até homens. Que geralmente para esse público não tem muita coisa. É verdade. Você vai dar uma lembrança. Pega um amigo secreto da vida. O que eu vou fazer com o meu amigo secreto? Puxa vida. Então tem opções para todos os segmentos. E para todos os bolsos. Isso que é interessante, né? Está aberto para o público, com várias opções e presentes. Porque querendo ou não, a gente já está na metade de novembro. Já está pertinho, se você for pensar. Faltam poucos dias para o Natal. É verdade. Falta um mês e meio, acredito eu. Hoje é dia 10. E você vai conseguir... Eu acredito que quem for na feira vai encontrar presente para todo mundo. Porque tem para todos os bolsos. Tem opções bacanas, diferenciadas. Tem marcas de outros estados. Vai ser bem exclusivo. O pessoal de São Paulo está participando bastante? Eu tenho três marcas vindo de São Paulo. Tenho duas do norte. Três marcas do norte do Paraná. Rolândia. Londrina. Aqui em Curitiba tem bastante. O pessoal lá do interior também manda bem nos artesanatos, não? Sim, tem uma marca que está vindo de Rolândia, que ela trabalha com compotas veganas. Então eles têm as frutinhas. Eu ia perguntar para você, como é que essas compotas veganas... Eu via a descrição dela, mas eu não consegui imaginar. Então o que acontece? A marabua é uma chácara de Rolândia. E lá eles têm... Pede tudo. Então conforme vai passando a estação, eles produzem as compotas. E não tem conservante, não tem açúcar. É super natural. Super natural. E assim, ele é o destaque, eu acho, de vendas. Porque o produto dele tem um valor bem acessível também. Isso é muito interessante. Tem kits para presente. Acho que se eu não me engano... Eu não sei se subiu, né? Por causa dos valores. Sim. Mas na última edição, quatro compotas saíam... Acho que 38 reais. Nossa, um preço muito bom. E já vinha no kitzinho, é muito bonitinho. É um mimo para a pessoa que recebe. Ah, é muito fofo. Eu amo. Eu gostei também dos bonequinhos de pano, que eu achei uma graça. São muito bonitinhos. Tem uma fábrica aqui de Curitiba que faz uns bonequinhos. Tem a... Eu acho que eu tenho quatro marcas que fazem bonecos. Cada uma com uma técnica diferente. Então tem uma que é mais infantil, tem outra que é mais adulto. Tem adultos que gostam de toys. Então tem de tudo um pouco. Eu queria ver se os meninos achavam as nossas imagens ali, que eu peguei e salvei algumas imagens dos bonequinhos. Ai, a carteira. Que lindo. São muito bonitas. São feitas de crochê? Crochê. Eu adoro crochê. Eu acho muito bonito. E decidinho. Essas camisetas eu achei demais. São muito bonitas. São camisetas da Bruna Boni. Ai, os bonequinhos. Eu ganhei um tão bonitinho. Na Carol Lindinha. Muito bonitinho. Esse bode é um sucesso. Muito bonitinho. Então o bodezinho tem a versão pra bebezinha e pra bebezinha. E o valor, se eu não me engano, é bem acessível também. Esses trabalhos com mosaicos são muito bonitos. Então nessa edição teremos técnicas de todos os segmentos. tecido, cerâmica, crochê, plantinhas também. Vão ter suculentas. Ai, são lindas. Eu acho muito bonitinhas. Vão ter uma marca confirmou agora também, que faz jardins em pedra. Olha só que lindo. Muito legal. Então quem visualizar a página no Facebook consegue ter a dimensão do que vai encontrar. Ah, e eu vou acessar aqui pra mostrar pro pessoal de casa, Melori. E deixa eu perguntar uma coisa. O local, o local é muito acessível, né? Sim, é bem central, é um clube tradicional aqui de Curitiba, um clube dos subtenentes. A sede é a do Centro Cívico. Então é bem pertinho da prefeitura, tem estacionamento no local. E se o pessoal quiser ir de ônibus também é fácil o acesso? Muito fácil, muito fácil. Então não tem erro. Uma quadra antes da prefeitura. Comendador Fontana, número 57. É muito bonitinho. Tá aqui, ó. Edição Ho, Ho, Ho. Porque já tá chegando pertinho do Natal e eu acho que tá na hora de pensar um pouquinho nas pessoas que a gente gosta, são tão queridas, né? Sim. Então quem quiser, quem tiver interesse. Se o Reginaldo olhar pra mim aqui e mostrar a página do Emporium. Eu acho que ele tava apaixonado pela Dani ali, ó. Eu tava só de olho na Dani. Brincadeira, Regi. Tava muito distraído, moço. Mas aqui a página, Emporium Handmade, é hand feito à mão, é tudo feito à mão, não tem nada industrializado. Temos algumas marcas que eles criam. Então são designers que às vezes não tem, não produzem a peça, mas eles desenham, eles criam, eles têm uma empresa um pouquinho maior. Que faz parte do desenvolvimento. Isso, mas eles criam. São todas marcas autorais, nós gostamos de enfatizar isso. Marcas autorais. Essas marcas autorais é que são feitas com todo carinho, pensando no público. Sim, são peças exclusivas, com tiragem limitada. Então você não vai correr o risco de... Encontrar muita gente parecida. A mesma roupa que você. Eu acho que é bem difícil encontrar, porque às vezes é feito um risco que é feito diferente, já mudou total a peça. Não, tem peças que são exclusivas mesmo. Então, todo mundo que for vai gostar muito. Com certeza. Muito, muito. Eu fico impressionada com o pessoal aqui de Curitiba, com essa capacidade de reunir tanta gente junta e fazer um negócio tão bacana, sabe, Merony? Eu estou me surpreendendo. A cada edição que passa, ela tem crescido muito. Nessa edição foram mais de 90 marcas, e tem muita gente com trabalho bacana de fora, que se inscreveu e a gente não teve como selecionar. Sério? Sério. Porque o espaço era muito reduzido, tem que mudar de lugar. Cada edição a gente está aumentando, mas eu fico impressionada. Estamos conseguindo fomentar a ideia de comprar de quem faz, de comprar do pequeno. Isso daí é muito bacana, porque você está dando maior força para o pessoal. Eu produzo, sou um pequeno empresário, não tenho como expor a minha marca, não tenho como levar para muita gente, e vocês fazem esses bazares para reunir e mostrar para todo mundo que existe. Isso. Se torna uma vitrine criativa. É uma oportunidade do contato com o produtor, com o público-alvo. Então, é uma oportunidade bacana. A gente vê o crescimento de marcas que estão conosco desde a primeira edição, como crescer, como estão evoluindo em produção, em exposição. Então, eu fico feliz de poder proporcionar de alguma forma a ajuda de crescimento. Muito legal. Você está de parabéns, Meroli. Muito legal. Você vai encontrar lá moda, design, decoração, gastronomia e música. Ah, vai ter música também? Sim, são duas bandas que vão... Cada um em um dia vai ter discotecagem também. Isso é muito legal, porque dá uma animada, dá um gás na galera, não é? Sim, complementa. Eu acho que tudo que agrega, toda forma de expressão cultural é bacana. E é um espaço super cultural isso, porque querendo ou não, tudo que você produz, a partir do momento que você pensou em fazer alguma coisa diferente, já é cultura. É a cultura da região, você está levando a cultura da região. Santa Catarina, o que vocês vão trazer de Santa Catarina? Santa Catarina tem roupas... Porque Santa Catarina tem uma diversidade maravilhosa. Você vai naquela região de Florianópolis, ali perto da costa da Lagoa, você encontra muita renda, muita coisa bonita, não é? Tem expositores Santa Catarina, acho que vem de quase... Acho que são 10 cidades. Vem Joinville, vem Camboriú, vem Floripa, vem Blumenau, uma marca de Blumenau com camisetas. É uma linha voltada só para ciclistas. Olha que lindo! Então são estampas de bicicletinha, é bem legal. E eu não sei nem como falar mais, porque a pessoa precisa ver. É muito bacana. Tem muitos produtos legais e está chegando. Está chegando a hora, está tudo certo já. Tudo encaminhadinho, tudo prestando e preparado com muito carinho para receber o produto. O espaço é fechado, não tem risco se chover, dá para organizar o pessoal de qualquer maneira. Não, é tudo cobertinho. Tem estacionamento no local, estacionamento é conveniado ao clube. Então é perfeito. É muito cômodo. Então quem tiver interesse, levar as crianças no sábado para aproveitar todo esse evento e fazer compras, né gente? Não é só consumir. Você vai consumir de uma forma diferente. A maneira como o pessoal que produz o artesanato, eles estão pensando muito na sustentabilidade hoje. Com certeza. Tem uma marca de Londrina que é focada no hip-cycling. Então ela reaproveita tecidos descartados. Olha só que interessante. Então elas fazem roupas maravilhosas, tudo com tecido que iria para o lixo. Que são restos de tecido da... Resíduo têxtil do norte do Paraná. Então é bem... Que é um grande polo industrial de moda hoje no Brasil, né? Sim. Essa vem de Londrina, temos uma aqui de Curitiba, a Farrapu também, é muito bacana. Farrapu. Adorei. Elas também têm esse trabalho de reutilizar, né? Dar uma roupagem diferente para a roupa que já foi utilizada. Porque a gente não joga nada fora, né? Com certeza. Tudo se recria. Se recria. Se recria. É o reciclo, é o recriar, né? Isso mesmo, se reutilizar. Teremos também exposições. Tem uma designer, uma pintora que vai expor telas. Bem bacana. Tem um pessoal de uma ONG chamada Indeleza, também vai ter uma exposição fotográfica. Então tem muitas atrações. É um evento bem completo. Parabéns. Obrigada. Muito bacana. Muito bacana. Ah, e com certeza vai ser um prazer. Você pode passar o endereço para o pessoal de novo no Clube dos Subtenentes? No Clube dos Subtenentes, na Comendador Fontana, número 57. A partir de que horas? No sábado? No sábado começa às 11 e vai até às 20 horas. E no domingo? No domingo às 10 e às 19. Ah, uma coisa bem importante para lembrar para o pessoal de casa. Tem maquineta de cartão lá para fazer as compras bem tranquilamente. Não precisa levar dinheiro. Não, todos os expositores contam com a maquineta. Isso facilita muito. Sim, ninguém sai com dinheiro, mas hoje em dia é só o cartão. Então esse super evento, vocês não podem perder agora no final de semana, aqui em Curitiba, no Centro Cívico, com fácil acesso, estacionamento, para vocês aproveitarem e pensar que as compras do Natal já podem ser antecipadas. Aquele mimo que você quer fazer para alguém é a vez. Emporium Handmade, edição Ho Ho Ho. Sejam todos bem-vindos. A gente vai para um breve intervalo comercial e logo volta. Fala aí galera, encontro marcado com o placar Transamérica de segunda a sexta, das 19h30 até as 20h30, aos domingos, a partir das 9h da noite. Tudo de Atlético, Paraná e Curitiba, dentro do Campeonato Brasileiro. Tem aí a reta final do Brasileirão. O bicho está pegando no bom sentido da linguagem do futebol. E nós estamos acompanhando de perto para você. Encontro marcado diariamente, de segunda a sexta, das 19h30 até as 20h30, e aos domingos, a partir das 9h da noite. Outras modalidades esportivas, além das informações da seleção brasileira, nós conferimos juntos aqui no placar Transamérica, pela TV Transamérica, Canal 59, UHF, marcado. A Transamérica é a maior rede de rádios FM do Brasil. Presente nas principais capitais e em mais de 50 cidades. Referência em programação musical e promoções criativas. Audiência qualificada, consolidada em todo o país. A Transamérica é som no rádio, é imagem na internet, é música pelo celular, e interatividade nas redes sociais. A Transamérica é a sua rádio, onde você estiver. Transamérica! Olá, tudo bem? Olha, não esqueça, de segunda a sexta, às 17h, aqui na Transamérica, nós temos um encontro marcado. É o programa Toda Tarde. Informação, entrevistas e muita descontração. Eu espero por você. E aí, Tamandas? Beleza? Vamos fazer aquela gravação para a Transamérica? Cara, estou cheio de serviço, gravando a banda, fazendo a produção do upload. Agora, pô, está muito compromisso. Falou, um abraço ao pessoal do upload aí. Brincadeira, galera. Sejam bem-vindos ao Estúdio Universal Mix, um local projetado e climatizado, com equipamentos de alta performance, perfeito para gravação de CDs, EPs, videoclipes, pocket shows, ensaios, jingles e propagandas. Entre no site, universalmixestudio.com ou ligue no 3272-0099. Estúdio Universal Mix. Curitiba, você está de volta. Você sabe cuidar bem da sua coluna? A Gisele Suardi tem dicas incríveis para você cuidar da sua coluna. A gente fez uma entrevista com ela no Estúdio de Pilates e ela vai dar uma dica bem importante para o fortalecimento da coluna. Por falar no nome da Gisele, eu quero aproveitar e mandar um grande beijo para ela hoje, que é o aniversário dela. Feliz aniversário, Michele. Muita luz e sabedoria no seu dia. Acompanhe a matéria da coluna com a Michele. Segunda-feira é dia de cuidar da saúde, dia de cuidar da coluna. E no Curitiba e Você, você vai ver dicas de como cuidar da coluna, quais são os principais sintomas das dores e o porquê que elas acontecem. A gente veio aqui conversar com a Michele Suardi no Estúdio de Pilates, que é um exercício excelente para a coluna, para contar para você de casa como cuidar da sua coluna, né Michele? Isso aí. Por que o pessoal começa a cuidar da coluna quando sente dor? Então, porque geralmente a hora que começa a sentir dor, a pessoa já não consegue dormir bem, né? Ela vai fazer alguma atividade de pegar uma caixa, uma sacola, ou agachar para pegar um papel e a coluna começa a travar. Então, para levantar já tem mais dificuldade, né? Então, e durante os dias, essa dor vai acumulando, né? Vai ficando pior, pior e pior. Isso, só vai piorando a dor. Às vezes, para ficar em pé, em alguma fila de banco... Já sente. Já sente uma dor, né? Às vezes não precisa nem ficar muito tempo, mas só de ficar uns 10 minutinhos na mesma posição, já começa a sentir essas dores, umas fisgadas, né? E essas fisgadas, geralmente, elas irradiam para as extremidades. Na pontinha do dedo. É, na pontinha do dedo. No pé. No pé. Às vezes vai pegar uma xícara, já não tem tanta força, né? Uma precisão, a xícara cai da mão. Então, já são sinais de que a coluna já está fisgando ali. É, já está doente, já está crônica. E ela já está fisgando os nervos que, né, permitem fazer esses movimentos. E é bem complexo isso. É bem complexo. Eu fui descobrir, por exemplo, que eu tinha problema na minha coluna, na minha cervical, o famoso bico de papagaio, quando eu senti a ponta da minha mão amortecendo. É, então, quando ele já chega nas extremidades, é porque já está bem crônico o processo. E hoje é o mal do século. A pessoa vai digitar no celular, ela está assim, né? Ela vai abaixando, o teclado, ela está assim. Isso. As crianças, né, hoje em dia já basquem com o iPad. Tem aumentado o índice? Tem aumentado o índice dos problemas de coluna com menores idades? Porque antes eram problemas de coluna, eram para pessoas mais idosas. Hoje já não. É. Então, hoje a gente já tem bastante procura, assim, a partir de oito anos. Oito anos? Oito anos. Procura para fazer o pilates pela má postura. Antigamente era só relacionado à mochila, que as crianças carregavam a mochila errado, né, só do lado. Aí teve toda essa questão de prevenção que tinha nas escolas para utilizar, né, a mochila com as duas alças. A postura na cadeira para fazer, na escola mesmo, né, na carteira do aluno, a posição da coluna, dos braços. Mas hoje em dia, isso daí já é... É corriqueiro, né? É corriqueiro. Agora o problema são os eletrônicos. É, os eletrônicos. E assim, a ideia até eu tenho um sobrinho, que eu comecei a dar uma sugestão para ele, falei, olha, você fica com o teu tablet, né, ali, e coloca um timer. Deu três minutos de joguinho, você faz um alongamento e tem mais três minutos para você fazer outra atividade, para olhar para cima. Três minutos, é o tempo limite? É. Imagina, tem gente que fica horas ali. Horas. E você se distrai e fica um tempão, né? E geralmente as crianças também, com os pais, os pais, para a criança ficar em silêncio, ó, fica com o tablet. Isso é um... Isso é um... Isso pra frente, né, a criança, além das outras questões psicológicas, para a questão funcional do corpo, é muito prejudicial. Prejudica no desenvolvimento? Então, no desenvolvimento da coluna, né, porque está indo em fase de desenvolvimento, de crescimento, e se essa coluna começa... Vai crescer todo torto. Toda, 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 torta. E as crianças já têm, assim, naquela fase de estirão, tem bastante encurtamento, né, nas pernas, porque cresce demais e o músculo não está... Não acompanha. Não acompanha, então precisa, já normalmente, antes, quando não tinha muito essa necessidade, né, de estar ali no tablet e tal, já tinha essa necessidade de fazer um alongamento, um acompanhamento nessa fase. Mas, agora, já tem que ser um pouco antes e já ir prevenindo, né, dando essas... É bom dar essas dicas para as crianças para estarem fazendo esse tempo, pelo menos para soltar o pescoço, né, movimentos simples, mas que já ajudam, vão aliviando essas tensões. Você podia mostrar alguns movimentos que a pessoa pode fazer durante essas atividades de ficar muito tempo no tablet, por exemplo, ou quem trabalha muito tempo no computador? Tem muita gente que não faz alongamento, né, Michelle? Tem muita gente que não faz. Geralmente, as empresas têm, né, ou tem um programa para fazer isso, mas... Pelas ginásticas laborais e tal. Isso. Mas, às vezes, as pessoas, quando não está com dor, quando está saudável, a gente não precisa, né? Ah, não precisa. Não precisa, não é tão tranquilo. Nós temos até um programa para isso e, geralmente, as pessoas começavam a fazer... Só vinha para a ginástica laboral quem era saudável. Ou quem já tinha passado por um processo de... Mais crônico, que teve que ir ao médico, ao médico, ao que for, aí fez um processo de fisioterapia e começou a tomar consciência para vir fazer e manter essa rotina de atividades, né? Então, e, geralmente, as pessoas que têm dor, por exemplo, na empresa, têm um programa de ginástica laboral, mas eles não buscam essa atividade. Não precisa. Ou porque está com dor e fala assim, não, se eu for mexer, vai piorar. Melhor deixar quietinho. E, dessa forma, o corpo vai tentando, por exemplo, arranjar uma posição confortável. Então, a pessoa vai ficando... Para ficar com a coluna reta, ela sente dor, porque a musculatura está toda fraca. Sim. Falta de atividade. Então, ela vai buscando um movimento para ficar... Vai ficando toda torta. ...confortável. Entre aspas, né? Mas é prejudicial. Mas é prejudicial, porque daí a hora que ela fica toda torta. Então, ela compensa, por exemplo, se ela está com dor no ombro esquerdo, ela compensa jogando o quadril para o lado esquerdo, direito. E a coluna vai acompanhando, vai ficando daquele C. É, e imagine isso, vai só acarretando mais problemas, né? Se ela estava com dor no ombro, começa a ficar com dor no joelho, aí radia para o pé. Aí vai lá, nossa, me estou com muita dor no pé. Só que a origem de tudo é a postura. É a coluna. É, nas vértebras mesmo. E é bem complexo, gente. Então, tem que tomar muito cuidado, cuidar da sua coluna, se amar, né, Michelle? Exatamente. Porque quem cuida, ama. É, exatamente. Tem que amar e cuidar da sua coluna. Eu dizia aquele ditado, não... Do Pedro Bial, lá que fala, né? Um texto. É, um texto sobre... Do filtro solar, né? Cuide dos seus joelhos. Mas eu acho que a coluna também é bem importante, né? Muito importante. Muito importante. Para tudo. Porque, assim, no dia a dia, enquanto você é jovem, ainda dá para estar cuidando, mas tem alguns casos que já fica mais crônico, tem que fazer alguma cirurgia, porque daí não tem mais como reverter esse quadro só com cirurgia. Mas lá na frente, para as pessoas idosas, até para a mulher, para botar um sutiã, ou para você elevar o braço para pegar uma xícara, isso daí já trata. São atividades super simples, né? Exatamente. Coisas da rotina que você já não tem mais essa habilidade para estar fazendo sozinho. É por isso que fico alerta, gente. É importantíssimo você consultar seu médico, consultar o profissional de educação física, fazer uma avaliação e sempre fazer atividade física, né, Michelle? Exatamente. E, assim, atividade física, não precisa você só pensar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para ir para a academia, ou eu não tenho tempo, né? O ideal é que em casa mesmo, você vá acumulando as atividades. Por exemplo, você acorda, até o gato, né, ele acorda e já faz... Estica, o meu cachorro toda manhã. Ele já é o gato. Ele faz alongamento do corpo e é o momento da língua, porque ele bota a língua para fora inteira. Exatamente. E se todo mundo se alongasse, seria ótimo. Exatamente. Até aqui no Pilates a gente tem alguns movimentos que se chama cat, que é do próprio bicho. Tem um monkey, que é exercícios do macaco, que faz... Então, são alongamentos que a gente pega já, né, de inspiração para a gente estar fazendo. E é simples, não precisa ter um equipamento, dá para fazer em casa e a gente vai mostrar algumas dicas aí para você fazer em casa. Estou super curiosa. É bom acompanhar, a gente continua acompanhando, porque a Michelle vai mostrar como alongar em casa. Você pode fazer alguns movimentos que são simples aí em casa. É só afastar o móvel, ter um espaço aconchegante até no próprio parque, o dia que você vai caminhar, você pode fazer, não tenha vergonha, né? Exatamente. Até no trabalho, você precisa só dar um espacinho para você ficar deitado com a coluna no chão. Às vezes, se você está com muita dor, não precisa nem fazer um exercício. É só deitar, ficar um minuto deitado no chão, com a coluna retinha, né? Só para posicionar, tirar a tensão da coluna. Isso já tem alguns... Tem os efeitos positivos. Estudos comprovados que um minuto que você faça desse exercício por dia, ou no final do seu expediente, ou aquele momento que você sente dor, para ele não acumular. Ele já diminui bastante, quase 70% das dores na coluna. Como é bom, né? E é coisa simples, não precisa muito. Com certeza. Vamos lá para o primeiro exercício para você fazer em casa. Vamos começar a segunda-feira bem de bem com a vida, fazendo atividade. Qual que vai ser a primeira atividade que você vai mostrar para a gente, Michelle? Então, nós vamos fazer somente a da conscientização da respiração, que você pode fazer na frente da televisão, pode fazer na hora que está dirigindo, sentado na cadeira, em qualquer local você pode estar fazendo. Só a conscientização e a compressão do abdômen, ele já faz com que a coluna fortaleça de dentro para fora a musculatura que segura toda a coluna. Peraí, se você fortalecer o abdômen, você está ajudando a coluna, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, geralmente as dores, as maiores queixas, é assim, 90% da população algum dia vai ter uma queixa de dor lombar. 90%? 90%, hoje em dia é 90%. Porque sim, a gente passa, acredito eu, 7, 8 horas sentados. Sentados, aham. Porque você sai do teu trabalho, entra no carro, está sentado novamente, aí você vai no mercado correndo, chega em casa, vai fazer a tua refeição, está sentado de novo. Exatamente. Eu vou explicar um pouquinho, então, como que é a parte fisiológica da coluna. Então, assim, nós temos aquele ossinho nas costas, né? E cada vértebra, cada engatezinho tem um disco intervertebral. Então, esse disco, ele é como uma gelatina. Quando você dorme durante a noite, e dorme em uma posição correta, né? Ele é como uma gelatina. Então, ali ele tem várias irrigações que passam alguns nutrientes e ele vai inchando. Por isso que a gente, quando a gente está dormindo, quando dorme, no dia que você está de folga, que você dorme um pouco mais, você acorda com a dor nas costas, não sabe por quê. Mas é porque a tua musculatura está muito tensa e essas vértebras entre os discos, ela vai empurrando porque ela vai inchando. Ela vai inchando para dar uma folga entre as vértebras, para ela não ficar osso com osso. Para a coluna poder respirar um pouquinho. Então, só que como a musculatura está muito tensa, ela vai repuxando isso, então acaba tendo essas dores. Então, o ideal é você caminhar um pouco, né? Para que ela se ajuste. Para ela sentar. Então, só que esse impacto, durante o dia, que você fica oito horas, ou correndo, ou sentado, ou fazendo vários exercícios, que ela fica uma em cima da outra, então ela vai achatando. Então, conforme as atividades, se você ficar com muito impacto na coluna, ela vai achatando, só que ela não tem para manter ir, então ela vai espirrando para fora. Vai fazendo aquele alargamento. O alargamento. Então, como ela estava inchada para cima, ela vai apertando e vai espalhando para fora. E ali tem vários nervos, então ela empurra esse nervo para fora. Então, aí, por isso que irradia na mão, irradia na perna essas dores. Então, o ideal é que você deite no chão, retinho, pelo menos um minuto por dia, geralmente, no final, assim, do dia, antes de deitar, para que a coluna, ela se ajuste e no outro dia, ela já tenha... Ela entender que a linha reta é o melhor lugar para ela. Para ela dar essa... E nós chamamos de liberação miofacial, porque ela vai liberando, né, essas tensões e ela encaixa. Então, agora a gente vai fazer um exercício aqui, sentado, só para você fazer essa liberação com a força do abdômen. Então, aqui no pilates, a gente trabalha de dentro para fora, né, e só para ela fazer esse alongamento da coluna. E daí ela vai dar uma liberada. Esse é um exercício mais simples, se fizer no chão, é melhor ainda. Com certeza. Nós vamos fazer agora um exercício que você pode estar fazendo em casa, pode estar fazendo no trabalho, a hora que você estiver dirigindo. Esse exercício que eu vou te mostrar é para fortalecer a parte interna do abdômen, que é o nosso abdômen transverso. Então, é ele que dá toda a sustentação para a coluna. Então, se esse músculo estiver fraco, ou se você não estiver com ele ativado na hora que for fazer um agachamento, pegar uma sacola, alguma coisa, ele repuxa e deixa a coluna vulnerável e acaba gerando uma lesão. Então, você vai sentar, pode sentar com os joelhos dobrados ou com os joelhos 90 graus. E você vai imaginar embaixo do teu glúteo como se tivesse duas roldanas te impulsionando para cima. Então, você vai comprimir os glúteos e vai elevar o teu tronco para cima. Então, daqui, do ombro para cima, tem que estar relaxado. E só a contração vai ficar só no umbigo e no glúteo e assoalho pélvico. Então, você vai fazer uma inspiração pelo nariz. Inspira. E a hora que soltar, você vai comprimir o abdômen como se estivesse encostando o umbigo lá nas costas. Então, vamos lá? Você vai inspirar uma vez. E a hora que soltar o ar, você solta o ar fazendo um sonzinho de mar. Então, você inspira. E a hora que soltar o ar, você comprime os glúteos e o abdômen para dentro. E relaxa os ombros. Você pode fazer isso umas 10 vezes bem tranquilo. O ideal é que você faça quanto mais devagar e mais concentrado, melhor. Então, isso vai gerando uma tensão interna dos músculos que estão adormecidos, que nós falamos. Que são musculaturas que a gente não usa no dia a dia. É só você ativando mesmo. E ao longo do tempo, esse músculo vai ficando mais capacitado. E ele vai te ajudando a sustentar a coluna e prevenindo as dores nas costas. Além de prevenir problemas na coluna, essa atividade que você viu agora, que a Michelle ensinou para você, vai vir para outras coisas também, né, Michelle? Exatamente. Então, assim, esse exercício também, para quem tem incontinência urinária, ele ajuda a segurar todo o assoalho pélvico e manter a musculatura interna bem fortalecida. Ativa toda essa parte, melhorando essa incontinência. Para as mulheres que tiveram algumas gestações também, que a musculatura fica fraca, devido ao parto, né, e a sustentação do bebê. Então, ela ajuda a estar voltando essa musculatura para o local certo. Então, quem acabou de ganhar o bebê pode começar a fazer? Pode começar a fazer. Para as mulheres também, até na atividade sexual, melhora bastante. Tem um... Pela força do assoalho pélvico, ele ajuda até para essas questões. Olha só que interessante, gente. Vivendo e aprendendo. Aqui é assim, gente. Aula de pilates, respiração. Você vai ver muitas dicas de saúde e como se cuidar no Curitiba e você. A Michelle é a nossa primeira convidada. Muito obrigada pela sua participação, Michelle. Muito obrigada. Eu que adorei estar aqui no seu primeiro programa. Obrigada mesmo. Estou bem feliz. Tenha bastante sucesso, bastante alegria. Com certeza vai ter bastante novidade aí para vocês de casa. Com certeza. E a parceria vai continuar. Michelle vai vir ensinar vários exercícios para vocês de casa. Sempre com aquela delicadeza dela, né, Michelle? Ah, obrigada. Com todo carinho para vocês, gente. E se tiver algum problema, procure um especialista hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Porque o problema continua grande. E você sabe das dores, né, Michelle? É terrível. É, exatamente. Viver com dor nunca mais. Só começar a fazer essas atividades simples. E você consegue manter a sua qualidade de vida em dia. É isso aí. O recado está dado. Fala, Curitiba, Brasil e mundo. Eu sou o Roger Silva e quero convidá-los a assistirem o programa que valoriza a cena local, que valoriza a música paranaense. É o upload que eu estou falando. Assistam de segunda a sexta, 19 horas, ao vivo. E domingão, 19h30, ao vivo também. Vamos lá? Hum, que cheirinho irresistível. Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de Espetinhos é na casa do Zé. Agora em novo endereço. Rua Gonçalves Dias, 313, Batel. O maior rodízio de Espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de Espetinhos salgados e doces. Com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de Espetinhos é na casa do Zé. Rua Gonçalves Dias, 313, Batel. Telefone 3023 2029. A Diva Cosméticos oferece um atendimento de alta qualidade para suas clientes. Aqui você encontra grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Maquiagem, tratamento, perfumaria, produtos para cabelos, pele, unhas, higiene, cuidados pessoais e acessórios. A Nexo tem os salões Diva com serviços de alta qualidade e profissionais preparados, sempre atualizados com o que há de mais moderno no mercado em matérias de serviços de beleza. Venha para a Diva Cosméticos em dois endereços, números 500 e 171 do Calçadão da Rua 15. Diva Cosméticos, você sempre linda. No Curitiba e você está de volta, vamos receber agora a Simone Squissato. Ela é gerente de serviços da ACP, a Associação Comercial do Paraná. E a gente vai falar sobre inadimplência, vamos falar sobre finanças. Como é que anda a finança dos curitibanos? Seja bem-vinda, Simone. Obrigada. É um prazer recebê-la. É sempre uma honra receber o pessoal da ACP, porque você sempre tem um assunto interessante para contar para o pessoal de casa, né? É verdade. O que nós temos observado, né, até através das pesquisas que nós fazemos com os consumidores que vão até a ACP para saber se estão inadimplentes ou não, é que realmente a família, no geral, o brasileiro em geral, ele não tem o controle sobre os seus gastos, né? Então isso acaba gerando a inadimplência, a gente observa. Hoje o comércio, o próprio comércio facilita com que o consumidor se torne inadimplente, porque parcelem tantas vezes, pague só daqui 3, 4 meses. Então realmente a inadimplência está alta e é uma coisa que nos preocupa bastante. É bem complicado, porque a gente acaba ouvindo às vezes mídias que falam, ah, você pode comprar seus móveis e começar a pagar só depois do carnaval. Isso é uma bola de neve, não, Simone? É uma bola de neve porque é assim, o que você tem que ter em mente? Você tem que gastar aquilo que você, ver o que você ganha para você poder gastar. Você tem as suas contas fixas, que são aluguéis, aluguel de casa, financiamento de carro. Água, luz, telefone, escola. Que são as variáveis, água, luz e os imprevistos. Quais são os imprevistos? Doença. Um conserto, um problema de saúde que você não está esperando. Então o que acontece? As pessoas vão comprando, eu gasto 10 aqui, gasto 15 ali. Quando vê, você gastou além daquilo que você ganha e as contas principais que você não pode deixar de pagar, você acaba não tendo esse dinheiro e acaba gerando a inadimplência. Como é que está o consumidor curitibano, segundo a visão da CP, com a inadimplência? Olha, diante dessa crise que nós estamos passando agora, o que nós estamos sentindo ali? Porque no nosso setor de atendimento ao consumidor, passa em torno de 800 mil pessoas dia. 800 mil pessoas dia? É 800 a mil pessoas, 800 a mil consumidores. Então a gente percebe que eles estão mais cautelosos. Que bom isso. As pessoas estão indo até lá para ver se elas estão inadimplentes ou não, com a intenção de procurar o credor e acertar o seu débito. E é aquilo, na pesquisa que nós fazemos, a gente pergunta, qual que é a tua intenção? Ah, eu quero pagar a minha dívida. Você pretende fazer novas compras? Não, eu não pretendo, por enquanto não. Isso é muito bom. É. Será que a pessoa aprendeu no susto ou está gerando uma educação financeira? Porque com a crise a gente aprende muita coisa, não aprende? Isso, isso. Então, eu acho que essa crise, num certo sentido, apesar de não, nunca, crise nunca é boa, mas ela veio para educar, para a gente poder se planejar. A gente tem que se planejar, porque hoje, você, né, você vai gastando, vai comprando, mas e o ano que vem? Porque o ano que vem essa crise vai continuar. O ano que vem você vai ter matrícula, você tem IPVA, você tem IPTU. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que se disciplinar, né? E daí, na CP, até nós temos essa cartilinha do orçamento doméstico, que ela dá dicas ao consumidor. Como ele deve fazer, quanto ele ganha, quanto que eu posso gastar, quanto que eu posso economizar, fazer uma poupança. Então, eu acho que isso é muito importante. Com certeza, de primeira importância. Ontem, a gente recebeu um educador financeiro aqui, e ele falou que 48% dos casamentos nos Estados Unidos hoje sofrem por dívidas. Então, os casamentos acabam, porque as pessoas têm dívidas, elas começam a brigar. A partir do momento que você vive em paz, que você tem tranquilidade econômica, uma estabilidade financeira, consegue manter as suas contas em dias, eu acho que a tua paz de vida, a tua paz de espírito melhora, não melhora? Isso é real, é a pura verdade, é o que a gente presencia hoje, a gente vê, a gente tem contato com o consumidor, realmente, às vezes, as pessoas chegam lá furiosas, ah, pois a minha ex-mulher colocou meu nome no SCPC, aquela coisa assim, muito louca. E isso realmente acontece, a falta de dinheiro, o endividamento, faz com que as pessoas se desentendam mesmo. O negócio é tudo na tua vida, eu acho que você tem que planejar. Tudo, desde que você vai ter um filho, comprar o teu carro, comprar a tua casa, a gente tem que aprender a se planejar. Eu acho que essa crise está mostrando para nós, brasileiros, que nós temos que nos educar financeiramente, nós temos que ter um orçamento certinho, que está dentro daquilo que a gente ganha, não mais. É uma palavra de lei dentro da vida estável, planejamento. Se a pessoa não faz um planejamento, não tem como. Não tem como, você tem que se planejar, eu faço, falo por mim, eu tenho minha cartilha, eu tenho minha agenda, todas as minhas contas estão ali, eu controlo tudo. Se você tem um cartão, olha, o grande vilão hoje, o que que causa inadimplência, fora o descontrole do gasto, é o cartão de crédito. É um grande vilão. Porque se você chega na sua casa, tem cartão de crédito que você nem pediu. Aí o que acontece, a pessoa sabe que aquele cartão de crédito que ela tem já está tão comprometido, olha, não, vou usar esse aqui que eu recebi. E começa. Chega uma hora que se você vai pagando só o mínimo, vira um de 10 reais, você acaba devendo 10 mil, 2 mil, sei lá. Então é bem complicado, e o cartão de crédito é muito perigoso, assim como o cheque, cheque pré-datado. É o que a gente estava falando ontem, a gente tem o juro mais alto do cartão de crédito do mundo hoje. É verdade. E se o pessoal não se policiar, não souber gastar, o cartão de crédito é importante? É importante. Se você souber usá-lo, é perfeito. Eu sei usar meu cartão de crédito. Eu nunca fiquei devendo, tenho medo de dívida, morro de medo, eu fujo. Mas é, você tem que fugir mesmo. Morro de medo. E eu acho que a maioria do pessoal devia pensar nisso. Eu tenho crédito? Tenho. Mas vamos guardar para uma reserva. E assim, é aquilo, né? Você ficar inadimplente é fácil, mas depois para você sair, porque não é aquele valor que o teu nome está ali quando você vai fazer a consulta. Vão ter os juros em cima disso. Tem empresas hoje com a crise que estão facilitando, estão renegociando as dívidas, estão ajudando. Mas é mais difícil para sair, porque se você deixa, ai, não pago aqui, não pago ali, quando você vê, você tem vários registros no seu CPF. E para você arrumar a tua situação, e agora também outro vilão é o desemprego. A crise está gerando muito desemprego. A gente vê as pessoas que vão até lá, né? Voltando ao cartão de crédito, o que você faz? Eles vão te dar um valor altíssimo. Cabe a você, dona do cartão de crédito, dizer, não, eles me deram o valor de mil reais, mas o meu salário é dois mil, o máximo que eu posso gastar é 200. E eu vou gastar só isso. Passou disso, não gaste. Entende? Você tem que pensar as tuas prioridades. Quais são as tuas prioridades? Aí depois, sobrou um dinheirinho? Faz uma poupança. Tem sonho de consumo? Vá guardando. E procure pagar a vista ou em duas, três vezes. Mas não fazer em várias vezes, porque acaba virando uma bola de neve mesmo. Você perde a vista e vira uma bola de neve, é verdade. Por que a ACP resolveu lançar essa ideia de conscientização para inadimplência, Simone? É porque a gente viu realmente a necessidade da ACP também estar ajudando o consumidor. A gente é um órgão de serviço central de produção ao crédito, mais ligado às empresas, mas nós temos o consumidor ali também, nós temos a nossa parte institucional. A gente quer ajudar a comunidade, a gente vê as pessoas que vão até ali. E essa cartilha é um instrumento maravilhoso. Essa cartilha que você trouxe aqui na mão? Essa cartilhinha aqui. Olha só que legal. Está à disposição lá no nosso setor de atendimento ao consumidor. Pode passar lá no centro? O consumidor pode até lá, na Presidente Faria 101, e pegar essa cartilha com as nossas atendentes. Tem até um teste ali para saber se ele é um bom consumidor ou não, quanto aos gastos deles e tudo mais. Muito bacana. Eu acho que é bem interessante, é bem... Ah, ele é bem colorida, bem lúdica. Consumo responsável, é um capítulo bem interessante. É o que a gente estava falando aqui, dos cartões de crédito, dos cheques, os carnês. Às vezes a loja tem aquele facilitador. Coloca o carnezinho, você vai lá. Lá no final da loja, você tem que passar a loja toda, olhar todos os produtos da loja para poder pagar. Isso acaba comprometendo a renda do consumidor também. Compromete mesmo. E o próprio cartão da loja, né? Você vai comprando, que tem essas grandes lojas, né? Essas redes, magazines. Você tem cartão aqui, ali, daí quando você veja... E para pagar tudo isso? Não, e é muito complicado porque o juro é muito alto, né? E aqui, por exemplo, nós temos... Ele teve o seu nome registrado no SCPC. Então nós damos dicas, o que ele tem que fazer para acertar o débito com a empresa. Cheques, o que ele faz? Como ele tem que fazer para resgatar esse cheque e para tirar o seu nome do Banco Central? A mesma coisa com títulos protestados. É outro serviço importante que a SP presta, que a comunidade desconhece muitas vezes. Nós temos um serviço de alerta. Então, por exemplo, você teve os seus documentos roubados, vá até a SP, leve o boletinho de ocorrência, porque esse alerta fica a nível nacional. Hoje, as pessoas que têm os documentos roubados não dão importância a isso que está acontecendo. São vítimas de estelionato. Com certeza. Porque usam o seu documento, fazem compras, gastam um monte, né? E o nosso serviço, não. Se ele tentar fazer qualquer compra, na hora que o nosso associado faz uma consulta ao nosso banco de dados, tem a informação de que esse documento é roubado. Isso vai impedir que a pessoa que roubou a sua documentação use dela de forma individa, de forma ilícita. A ACP trabalha em prol da comunidade, além de ajudar todos os comerciantes de Curitiba e região metropolitana. Hoje é nível Brasil também, né? Sim, nível nacional. É muito interessante. Então, a gente faz questão de prestar esse serviço mesmo à comunidade. Muito bom, muito bom mesmo. Além dessa cartilha, o que mais o consumidor consegue encontrar de orientação lá dentro do SP? Veja, além da cartilha, se ele vai até o nosso setor de atendimento ao consumidor, ele tem dúvidas, né? Como que eu faço para fazer esse pagamento? Lá ele recebe todas as orientações das meninas. Nós temos um pessoal treinado, preparado. Muitas vezes as meninas chegam até a ligar para as empresas. Fazem uma intermediação entre o consumidor e o credor. Então, lá ele recebe todas as orientações. Chegou lá... E outra coisa, a gente tem, assim, um bom entendimento e trabalha muito bem junto ao PROCON. Então, nós orientamos. Nós somos... A CP hoje, eu vejo como uma facilitadora ajudando o consumidor. Perfeito. Não é mais aquilo, serviço central de produção ao crédito só voltado às empresas. Não. Nós temos um papel importante também auxiliando o consumidor. Ajuda bastante. E o acesso é super fácil. Fica bem centralizado no centro da cidade. Tem um site também que dá para o pessoal acessar. Foi criado um site para esse trabalho agora de olho na inadimplência, não foi? Sim, sim. Temos lá, né? Ele pode entrar, pode acessar. Tem o site da CP, acpr.com.br, né? E ali ele vai ter todas as informações que ele precisar. Vou repetir, o nosso endereço é Presidente Faria, número 101. A gente atende de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Quer dizer, o consumidor pode ir lá e tirar qualquer dúvida que ele tenha. Olha só, eu abri uma parte bem interessante aqui. Cadastro positivo. O que é o cadastro positivo, Simone? O cadastro positivo é... O consumidor pode entrar lá no site, ele vai ter que preencher esse formulário, né? Ele vai estar autorizando que as empresas tenham acesso às informações dele. Ou seja, o cadastro do bom pagador, né? Então, por exemplo, ele tem que autorizar para que a gente possa estar passando essa informação. Então, as empresas, ao efetuarem uma consulta, vão ver que ele está cadastrado, né? No cadastro positivo. Ele pode ter até descontos melhores, por nunca ter tido inadimplência. Então, é tipo um histórico positivo do consumidor. Quem é bom pagador pode preencher, não tiver o nome sujo na praça. Isso, isso. Daí ele vai, preenche, pode entregar no nosso setor e as meninas fazem o andamento do processo daí. É muito legal, gente. Nossa, eu fiquei bem feliz de ver um material tão bacana, tão útil para a população no momento que a gente está passando, né, Simone? É, a gente tem que auxiliar bastante porque a gente, como consumidora, também sabe, né, das dificuldades. Tem dicas até para o orçamento doméstico aqui. Sim, tem tudo, tem tudo. É bem completinha. A preocupação mesmo, essa cartilha foi voltada exclusivamente para o consumidor. Muito legal. Bom, vou aproveitar que você está aqui. Você pode dar algumas dicas para o pessoal como fazer um orçamento doméstico legal? Bom, primeira coisa, né, é aquilo que a gente disse. não gaste além daquilo que você ganha. Com certeza. Coloque no papel quais são as suas despesas fixas, né, que é aluguel de casa, financiamento, as variáveis, que é luz, água, porque nunca são valores... Exatos, iguais. E os imprevistos, saúde, consertos, né, algum problema que acontece em casa, alguma coisa assim. Então, essas nossas dicas que a gente dá, procurar evitar ao máximo, comprar muitas e muitas vezes, parcelado demais, porque isso aí é bem complicado, né, não comprar para terceiros, tal, o que a gente tem observado. Não usar o seu nome para os outros, né. Isso, não deixar o... É, isso mesmo. Porque o que está acontecendo, a gente tem feito uma pesquisa e o que nós identificamos antes, aí na dimplência, ela ia até os 50. Agora não. Então, vai até 60, 70 anos, o número está aumentando. Por quê? Porque você já estava com o teu nome comprometido, o teu filho também. Então, acaba indo atrás dos pais, dos avós, pessoas que chegam lá com 65, 70 anos, que estão indo na dimplência. Ah, eu comprei para o meu neto. Ah, meu neto não pagou. O que que eu faço? O que que eu faço? Então, o teu nome é o teu maior bem. Chegue, diga não. É melhor você dizer um não, na hora a pessoa vai ficar brava com você, mas não conta. É, mas eu acho que a pessoa que vai ficar brava com você é melhor aquela pessoa se afastar um pouco de você. Isso. Porque você sabe que vai acontecer alguma coisa. Vai, vai. Vai acontecer alguma coisa mesmo. Então, essas dicas a gente dá para o consumidor. É muito interessante. Então, se você tiver interesse, acesse o site lá da ACP hoje mesmo, para poder acompanhar todo o trabalho que vocês fazem. Isso mesmo. E tem a parte toda direcionada aos comerciantes também, né? Sim, nós temos o nosso atendimento associado, nós temos hoje o certificado digital, né? Nós temos um sistema de certificado digital, nós temos pontos de atendimento em toda Curitiba e fora de Curitiba também. Os nossos associados recebem treinamento, nós temos a escola do comércio, nós temos a câmara de arbitragem. Então, a gente tem nove andares dedicados também aos nossos associados, para todas as dúvidas que eles venham a ter. A ACP é voltada ao associado e à comunidade. Com certeza. Vale muito a pena, eu acho, fazer parte da família da ACP para poder ter essa garantia, ter essa segurança de poder trabalhar com as pessoas certas, coerentes, e estar sempre sabendo das novidades e tudo o que está acontecendo, né? Não é à toa que a ACP tem seus 125 anos, né? O SCP-6 ano completa 60 anos, Já? É, já. Então, eu acho que, assim, eu por trabalhar na ACP me sinto, assim, muito honrada, eu falei para você o tempo que eu trabalho lá, e o nosso trabalho é sempre, a gente sempre segue as normas, os procedimentos, então tudo o que a ACP faz, eu acho que a ACP é uma referência para todas as outras associações comerciais do Paraná. Então, eu acho que, como diz, é a mãe, né? É verdade. Todas as associações nos procuram, a gente auxilia no que é preciso, e eu acho que é isso. É bem por aí. Se o pessoal de casa tiver alguma dúvida, tiver interesse em procurar a ACP, vai lá no centro, passa lá, conversa com a equipe, porque sempre vai ter alguém disponível para atendê-los. Sim, seja na parte para se tornar associado, nós temos o nosso departamento comercial, se ele quiser se tornar associado, para fazer consultas dos serviços, que a gente tem vários e inúmeros com os serviços, fica a tarde inteira aqui falando para você, e o consumidor também, quisermos procurar, nós estamos à disposição. Perfeito, Simone. É uma honra receber vocês, quando tiver alguma pauta interessante, para a gente poder compartilhar com o pessoal de casa, até sobre crédito, finanças, que é muito importante, está ressaltando sempre, a gente está passando um momento complexo na nossa economia, e quanto mais consciência, mais informação, a gente conseguir levar para o público, melhor, porque eu acho que todo mundo consegue viver bem, a gente estava falando que o problema financeiro acarreta em discussão em casa, a pessoa não vive bem, e faz parte, né, a gente tem que saber conscientizar, canalizar bem o dinheirinho que é tão suado, tão sagrado, para a gente conseguir ganhar. É verdade, a gente tem que ter responsabilidade, pensar no amanhã, não pensar só no hoje, está pronto para o que vem, ter como a gente diz, ter uma ação preventiva, se já pensar adiante, o que as pessoas têm hoje em dia, só pensam, ah, vou gastar hoje, amanhã eu resolvo, não, nós estamos num momento, em que nós temos que pensar muito além, para não termos dor de cabeça, e ficar sem dormir, né, perder o sono. Você pode repetir o site, para o pessoal de casa, é www.acpr.com.br. Então, procure no site, lá da Associação Comercial, você vai encontrar todas as informações, ou você pode estar passando lá no centro, lá na própria sede da associação, para obter informações, pegar a sua cartilha, que é muito importante, que ela está aqui, ela é bem bonita, foi bem elaborada, tem também o site, do consumidor positivo.com.br, entra lá, que você vai ter toda essa informação, vai ter todas as informações, Rua 15 de novembro, 621 no centro, é isso? É, o endereço do atendimento, é presidente Faria 101. Então, está certo, Simone, obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho de vocês, e a gente volta amanhã, com Curitiba e Você, amanhã é quarta-feira, tem o quadro com a coaching, com a Carla Lourenço, e a gente vai falar sobre autoestima, por que ela é importante? Então, se você gosta de assistir o Curitiba e Você, quer mandar alguma pergunta sobre autoestima, envie para a gente, curitiba e você, arroba transamerica.tv.br, ou pode estar enviando sua pergunta, através do nosso telefone, é no 3240 5940, vou repetir o site, é o nosso e-mail, hoje eu estou embananada, curitiba e você, arroba transamerica.tv.br, ou no 3240 5940, ligue para a gente, mande sua pergunta, que a Carla com certeza vai responder, autoestima, o porquê que ela faz tão bem para a gente, obrigada pela presença de todos, amanhã a gente está de volta, às três da tarde, fique agora, com o programa Sempre Bonita, e depois tem o Toda Tarde, até amanhã. e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto